Ai, ai, por que que ninguém faz uma chamada mais aberta? Ai, ai, ah, ah, e aí galera, beleza? Eu sou o Papai Noel, eu vim trazer três presentes pra você. O primeiro presente é o like, o segundo é o se inscreva, e o terceiro é compartilho com seu amigo, beleza? Um feliz Páscoa! Galera, arrumei um trabalho, mano. Agora, eu sou vendedor de limonada, cara. Eu achei esse pé de limão aqui do meu lado, ó. Ai, eu tava pegando os limãos e tava fazendo limonada pra vender. A minha limonada custa 50 centavos, que eu não gosto de pegar muito dinheiro das pessoas, né? 50 centavos já é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz uma limonada, cara. Primeiro, a gente coloca aqui esse negócio que se chama assim, centrifugada, alguma coisa de espremedor, é espremedor. Ai, você coloca o limão e espreme assim, ó. Ai, dá limonada, cara. Isso é muito, mas muito legal, mano. E agora é só esperar os clientes, né? Mas o movimento aqui tá fraco, mano. Eu não sei porquê... Uai, que isso? Uai, galera. Parece que a gente tem uma concorrência, né? Venham todos comprar a melhor limonada da região. Deixa eu laver quem é concorrente, né? Só 50 centavos o copo. Venham, venham. Cachorro, você também tá vendendo limonada? Tô sim, mas se quiser limonada, vai ter que pegar essa fila aí, meu amigo. Ah, não. Eu não quero limonada. Ué, então dá o fora daqui. Xô, 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 xô. Sai, 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 sai. Calma, cachorro. Eu também sou vendedor de limonada. Minha barraca é aquela ali, mano. Ah, aquela barraca ali não vai vender nenhum copo de limonada, né? Ah, é assim? Beleza. Vamos ver quem vai vender mais limonada. Espera pra ver, cachorro. Espera pra ver. Beleza, então. Deixa eu pensar como eu posso fazer para atrair os clientes do meu cachorro pra minha barraca. Olha, mano, ele tem muita coisa. Ele até roubou fazendo limonada pra ele. Caraca, eu tô aqui e só tenho um espremedor. Mas eu vou conseguir clientes ainda. Pode deixar. Deixa eu pensar. Ah, já sei. Acho que eu vou fazer uma promoção. É isso mesmo. Agora eu tenho que pensar em qual promoção eu vou fazer. Ah, já sei. Ô, pessoal. Limonada. Só vinte e cinco centavos. Vocês escutaram isso, pessoal? Vamos para a barraca do Darkas agora. Ah, não. Ele está roubando os meus clientes. Ah, já que ele quer assim. Beleza. Deixa eu fazer uma promoção. A minha limonada é cem por cento limão, pessoal. Ah, a minha limonada vem direto do Alasca. Minha limonada vira uma privada. Minha limonada limpa a casa, faz o almoço e ainda coloca você pra dormir. Promoção imperdível. Compre uma limonada, leve vinte de graça. Minha limonada pode virar um carro. Compre uma limonada e ganhe uma viagem pra Paris com todas as despesas pagas. Minha limonada, minha limonada. Ah, não. Eu estou sem ideia. Ah, 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 não consegue, né? Tá. Agora eu vou colocar meu plano B em ação. Eu já sei o que eu vou fazer, né? Pronto. Com esse cartaz desse tamanho e com essa propaganda, eu vou conseguir atrair muito os clientes. Agora é só sentar ali e esperar os clientes chegarem, né? Eu acho que eu vou até ver televisão. Ah, vai ser muito bom quando os clientes chegarem e eu ganhar daquele cachorro. Mas tá, enquanto não chega, deixa eu ver televisão, né? Não, nesse canal aqui não. Não. Uai, que isso? Está cansado desse calor? Quero limonada? Então venha já para a barraca do cachorro e compre a sua limonada por apenas cinquenta centavos. Ah, não, galera. Agora é guerra. Eu vou usar meu super canhão para atirar limão no meu cachorro. Olha a bomba de limão. Eita, vai, 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 vai. Vamos encher a barraca dele de limão. Talvez assim ele desiste e vai embora. O que é isso? Estão me atacando com limão? Ah, não. Isso não vai ficar assim. Experimente a fúria do meu super tanque de guerra. E desporta. Ah, não, não, não. Não, não, atira. Não, não, para de atirar. Ah, para de atirar limão. Não, não. Ah, nem, nem. Eu desisto, eu desisto. Para, por favor, para. Não, para. Para, para. Para, para. O que é que foi, cara? Tá, mano, eu desisto. Deixa eu trabalhar com você. Ah, que bom. Pode sim. Vai lá fazer limonada então, beleza? Tá bom, tá bom. Eu vou lá fazer limonada sim, mano. Ah, eu desisto. Ah, desculpa, cachorro. Ah, eu vou lá fazer limonada. Ah, não. Vou fazer limonada aqui. Então, galera. Mano, isso tudo fazia parte do meu plano, cara. Eu já estava pensando em desistir rápido, assim. Porque fazia parte do meu plano, galera. Eu estou aqui com a bomba, mano. E o fósforo para acendê-la. O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em destruir a barraca do meu cachorro. Assim, eu vou ficar o único daqui. É isso mesmo que eu vou fazer, cara. Eu vou até colocar aqui já de uma vez. Tá, eu vou colocar perto dos robôs dele. Aí, eu vou colocar aqui dentro e vou explodir. Vai, galera. Pronto, explodi. Explode. Vai, 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 vai. Aí, me afasta, me afasta. Uou. Pronto. Agora só tenho eu para vender limonada aqui, cara. Urra, finalmente. Olha a limonada gostosa e geladinha. Ah, que isso, que isso? Essa barraca é minha, ou. Não, 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 não. A lei diz que se um vendedor de limonada destruir sua barraca, você pode ficar com a barraca dele. Ah, eu não acredito nisso, não, não. Oh, 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 oh. Mais um vídeo acabou, mas quase acertem mais. Aventuras com o cachorro. Eu espero todos aqui, beleza? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.